Primeiro-ministro, Carasana Guzmão, Tonei, Portugal, no seu encontro com o líder sírio-russa-estado português. A FUN participa a Cimeira Azean, Badalat Nurexinat, Nuhat Nurexinlima e a República, lá o seu tema, a meta em conectividade e na resiliência. Primeiro-ministro, Carasana Guzmão, com a delegação Sá Baduné, continua a visita ao Estado para Portugal. Cefi-governo, a delegação Torre Aeroporto, Portela, Lisboa, Simúcia, Embaixadora Portugal para Timor-Leste, Manuela Bairos, Embaixadora Timor-Leste para Portugal, Isabel Guterres, Embaixadora Timor-Leste para seu ecupe, Laura Abrantes, no Equipa Protocolo, o seu ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação Portugal. Torre Portugal, Cefi-governo reúne queira a sua delegação Timor-Leste, Anessand, Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito Freitas, Ministro do Interior Francisco da Costa Guterres, Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares, Ministro de Justiça Sérgio Ornei, Ministro de Ensino Superior de Ciência na Cultura José Honório de Jerónimo, Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez. Adido, Defesa Timor-Leste de Portugal, Coronel Mário Batista Bersama, Presidente de SESGTL e Azores de Manoel Araújo Serrano, no Equipa Técnico CIRA, onde atualiza a preparação no Azendo CIRA durante a visita oficial. Xanana Guzmán, onde a delegação se estadia em Portugal durante o loronhito, ou se loronça-lhe-senroa, toloronça-lhe-senroa, fula no outubro. E a visita oficial nesse Açoromalo ao Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Assembleia da República, Pedro Aguirre Branco, no Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, no Sevisite, Ilhas Açores, no Açoromalo, Rocita da Antimoruanseira e Portugal. Primeiro-Ministro se alamou-se a reunião com o secretário-executivo, do Cplp, no representante Estado-membro do Cplp-Nin e a Portugal. Romaldo Neves, GMN.